Capítulo 6 Imaginação, a oficina de Deus Ora, Israel amava mais a José que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não podiam lhe falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos e os feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais, o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, Sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim, contando a seu pai e a seus irmãos. Repreendeu-o o pai e lhe disse, Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Gênesis 37, 3, 10 José na Bíblia representa a faculdade fundamental do homem, que é a imaginação. Essa faculdade tem o poder de projetar na tela da visibilidade, em substância e forma, cada ideia que a mente pode conceber. José é um estado de mente em que a pessoa se expande, por todos os aspectos, espiritualmente, mentalmente, intelectualmente, financeiramente, profissionalmente. A imaginação é a faculdade mais poderosa e produtiva. É frequentemente menosprezada pelo homem comum, que se refere a ela como sendo enganadora, apenas uma ilusão. Os irmãos de José, que representam as outras faculdades da mente, zombam e desdenham de José, ou a imaginação. Ou seja, as outras faculdades, inclusive os cinco sentidos, ainda não despertaram espiritualmente, e estão funcionando no nível dos cinco sentidos. É a referência que se encontra na Bíblia. Tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Gênesis 37, 8 Israel amava José mais que a todos seus filhos. Gênesis 37, 3 Gênesis 37, 4 Ele é seu guia, governando, orientando e controlando todas as suas atividades. Ele está sob os auspícios divinos em tudo o que faz. José é o filho de sua velhice. A palavra filho significa expressão ou manifestação. Velhice refere-se à sabedoria e compreensão das leis da mente e da atuação do Espírito infinito no homem. A velhice pode ser encarada não como a fuga dos anos, mas como o amanhecer da sabedoria. A imaginação disciplinada, controlada e orientada é o filho da sua velhice. A imaginação é o instrumento poderoso, usado pelos grandes cientistas, artistas, físicos, inventores, arquitetos e místicos. Quando o mundo dizia, não pode ser feito, é impossível, o homem de imaginação afirmava, está feito. Através da imaginação, você pode penetrar nas profundezas da realidade e revelar os segredos da natureza. José é um sonhador e um sonhador de sonhos. Isso significa que ele tem visões, imagens e ideais na mente. Sabe que existe um poder criativo que reage às suas imagens mentais. As imagens mentais que formulamos são desenvolvidas em sentimento. É sensato dizer que todos os nossos sentidos são modificações do único sentido, que é o sentimento. O sentimento é a fonte de poder. Quando você se delicia e se regozija com sua imagem mental, gera automaticamente o sentimento apropriado, pois cada ideia possui a sua fragrância própria. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Gênesis 37, 5 Talvez, no momento em que está lendo, você tenha um sonho, ideal, plano ou propósito que gostaria de realizar. Odiar na Bíblia é rejeitar ou repudiar mentalmente o que é falso. Os pensamentos, sentimentos, crenças, opiniões e julgamentos em sua mente são seus irmãos que o desafiam, menosprezam seu sonho e lhe dizem não pode, não há esperança, é inútil, é impossível, esqueça. Você descobre, por exemplo, que existe em sua própria mente uma controvérsia com seus irmãos. A oposição se instala. A maneira como você lida com essa posição na mente é desviando a atenção da evidência, dos sentidos e da aparência das coisas. Começando a pensar claramente e com total interesse em seu alvo ou objetivo. Quando a mente está inteiramente concentrada no objetivo, você está usando a lei criativa da mente. Mantenha essa atitude afirmativa da mente e vai experimentar a alegria da prece atendida. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Gênesis 37, 7 Isso significa que tudo o que você imagina e sente como verdadeiro irá acontecer. E leve o seu ideal ao ponto de aceitação na mente. Exalte-o, entregue-se plenamente, elogie o seu ideal, dispense-lhe devoção, amor e atenção. E na medida em que continuar agindo assim, sabendo que existe apenas um único poder, todos os pensamentos que zombam ou desdenham de seu ideal serão neutralizados e prestarão obediência ao seu estado de mente exaltado. Isto é, perderão todo o poder que o possuíam e desaparecerão por completo da mente. Através da faculdade de imaginar o resultado final, você tem controle sobre quaisquer circunstâncias ou condições. Se deseja promover a realização de qualquer desejo ou ideia, forme uma imagem mental da realização. Imagine constantemente a realização do seu desejo. Dessa maneira, estará compelindo-o a se consumar. O que imagina como verdadeiro sempre subsiste na dimensão seguinte da mente. Se você permanece fiel ao seu ideal, irá um dia concretizá-lo. O arquiteto-mor dentro de você projetará na tela da visibilidade o que gravou na mente. José, imaginação, usa uma túnica talar. Na Bíblia, uma túnica representa um traje da mente, ou seja, uma cobertura psicológica ou atitude da mente. Os trajes mentais são os pensamentos, convicções, ânimos e expectativas. A túnica, de muitas cores, representa as muitas facetas do diamante, ou sua capacidade de vestir qualquer ideia em forma. Pode imaginar, por exemplo, que seu amigo pobre está vivendo no seio do luxo. Pode ver o rosto dele se iluminar de alegria. A expressão mudar, um sorriso jovial entre abrir-se os lábios. Pode vê-lo exatamente como deseja, radiante, feliz, próspero e bem-sucedido. Sua imaginação é a túnica de muitas cores. Pode vestir e concretizar qualquer ideia ou desejo. Pode imaginar abundância, onde há carência. Paz, onde há discórdia. Saúde, onde há doença. E alegria, onde há tristeza. Então, lhe disseram seus irmãos. Reinarás com efeito sobre nós? Gênesis 37, 8 A imaginação é a primeira faculdade e tem precedência sobre todos os outros poderes ou elementos da consciência. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo Gênesis 37, 9 Na antiga simbologia, o sol e a lua representam o consciente e o subconsciente. As 11 estrelas representam os 11 poderes além da imaginação. O autor inspirado está nos dizendo novamente que a mente disciplinada tem preponderância sobre todas as outras faculdades da mente e controla a direção do consciente e subconsciente. A imaginação é a primeira e principal. Pode ser cientificamente orientada. José no Egito Isso significa que tudo o que imaginou e sentiu como verdadeiro está depositado no subconsciente e irá se consumar. Representa a sua mais elevada percepção da verdade. Nesse processo, José ou seu ideal divino Parece morrer exatamente como uma semente morre antes de se tornar o fruto ou a árvore. Mas os ossos permanecem. Os ossos são simbólicos de sustentação e simetria. Quando o desejo é realizado, os ossos, ou padrões, de um novo desejo, ressurgem na mente. Pois você está destinado a ir de glória em glória. Sua jornada é sempre para a frente, para cima e para Deus. Shakespeare usou a imaginação Shakespeare escutava histórias antigas, fábulas e mitos do seu tempo. Na imaginação vestiu todos os personagens um por um, dando-lhes cabelos, pele, músculos, ossos, etc. Dando-lhes vida e apresentando-os em suas peças com tanta intensidade que pensamos estar lendo a respeito de nós mesmos. Vista a verdade com o traje do amor e da beleza Com o olho da imaginação você pode contemplar uma bolota de carvalho e construir em torno disso uma floresta espetacular, repleta de rios, córregos, remansos. Pode povoar a floresta com vida de toda espécie. Pode acrescentar um arco-íris a cada nuvem. Pode olhar para um deserto e fazê-lo desabrochar como uma rosa. Muitas horas de estudo e trabalho jamais poderão produzir um Milton, Shakespeare, Fidjas ou Beethoven. Os homens realizam grandes coisas nos momentos serenos, imaginando que as coisas do infinito desde o princípio dos tempos são claramente visíveis. Torne-se um sonhador prático. Você deve colocar uma base sobre seus sonhos. Decida fazer com que seus sonhos se convertam em realidade. Retraia-se, abstraia sua atenção da aparência das coisas. Muito embora os sentidos neguem aquilo porque está rezando, afirme que é verdadeiro no coração. Traga a mente de volta e de suas andanças a esmo atrás dos falsos deuses do medo e dúvida, levando-a a repousar na unipotência da presença espiritual interior. No silêncio e quietude da mente, pense no fato de que há apenas um único poder e uma única presença. Dedique toda a sua atenção mental a reconhecer a soberania absoluta do poder espiritual, sabendo que esse poder Deus possui a resposta e está agora lhe indicando o caminho. Confie nele, acredite nele. Caminhe pela terra com a certeza de que sua prece já está atendida. O escultor olha para um bloco informe. A partir desse bloco, através da imaginação divina, ele pode revelar a Madonna e produzir uma visão eterna de beleza e alegria. A Madonna estava em sua mente e ele esculpiu todas as partes necessárias para revelar a imagem mental. Quando a noite está escura e você não consegue avistar qualquer saída, isto é, quando o seu problema é mais intenso, deixe que a imaginação revele a solução. Eleva os olhos, faculdade imaginativa, para os montes de onde me virá o socorro. Salmos 121, 1 Os montes referidos são de uma cordilheira interior, a presença de Deus em você. Ao procurar orientação e inspiração, fixe os olhos nas estrelas da verdade de Deus, como por exemplo, a inteligência infinita me leva e orienta. Ou então, a sabedoria divina me revela a resposta e sou inspirado do alto. O homem é o tabernáculo. Cada homem é o tabernáculo de Deus. Não importa quão baixo tenha afundado, a presença curativa infinita está esperando para assisti-lo. Está dentro de todos nós, esperando o momento de ser chamada. Você pode usar a imaginação em todos os relacionamentos humanos de uma maneira maravilhosa. Imagine que está no lugar da outra pessoa. Isso lhe indica o que fazer. Imagine que a outra pessoa está expressando tudo o que sempre desejou vê-la expressar. Veja como ela deve ser. Não como parece ser no momento. Talvez ela esteja mal-humorada, sarcástica, amarga, hostil. Pode haver muitas esperanças frustradas e tragédias espreitando em sua mente. Saúde e divindade nela. Deixe que o Espírito em você fale com o Espírito nela e afirme que há harmonia, paz e compreensão divinas entre vocês. Entregue-a ao infinito, compreendendo que as verdades de Deus estão dentro dela. Apenas esperando o momento de nascerem, de serem liberadas, pode afirmar se desejar. Deus espera para nascer nela. É possível que você consiga atear no coração de outra pessoa o fogo do amor de Deus e talvez essa centelha possa desencadear um incêndio divino. Deixe que a obra-prima se manifeste. Leonardo da Vinci, através de seu dom de imaginação, meditou sobre os doze discípulos e o que significavam, mergulhou em profundos devaneios. A faculdade da imaginação revelou-lhes as imagens perfeitas do reservatório infinito dentro dele. Em decorrência do foco perfeito, o olho interior brilhou com uma luminosidade intensa que o inspirou. E dessas imagens divinas saiu a obra-prima, que é a última ceia. A imaginação criou o seu baralho de cártaros. Muito antes de nossa Bíblia ser publicada, a sabedoria antiga já dizia assim como o homem imagina e sente, assim se torna. Esse ensinamento está perdido na antiguidade. A lenda conta que há muitos milhares de anos os sábios chineses se reuniram sob a liderança do mais sábio de todos para discutir uma solução para o problema de imensas hordas de brutais invasores que estavam pilhando e saqueando a terra. A questão a ser resolvida era a seguinte. Como podemos preservar a sabedoria antiga da destruição dos invasores? Foram apresentadas muitas sugestões. alguns achavam que os pergaminhos e símbolos antigos deviam ser enterrados nas montanhas do Himalaia. Outros sugeriram que a sabedoria fosse depositada em mosteiros no Tibete. Houve também quem dissesse que os templos sagrados da Índia eram os lugares ideais para a preservação da sabedoria de Deus. O mais sábio dos sábios permaneceu em silêncio durante toda a discussão. Chegou mesmo a dormir enquanto os outros falavam para a desolação geral. Mas despertou pouco depois e disse Tal Deus deu-me a resposta que é a seguinte. Vamos convocar os grandes artistas pictóricos da China homens dotados com a imaginação divina e dizer-lhes o que desejamos realizar. Eles apresentarão em forma de imagens as verdades eternas que serão preservadas para todo sempre e por incontáveis gerações ainda por nascer. Quando tiverem concluído a representação simbólica das grandes verdades poderes qualidades e atributos de Deus através de uma série de imagens em cartas diremos ao mundo que um novo jogo foi criado. Os homens do mundo inteiro para todo sempre usarão essas cartas como um jogo de azar sem saberem que através desse artifício simples estamos estamos preservando os ensinamentos sagrados para todas as gerações. Essa foi provavelmente a origem das cartas de tarô e do nosso atual baralho de cartas que é derivado delas. O antigo sábio chinês segundo a lenda acrescentou se todos todos os escritos sagrados forem destruídos poderão ser ressuscitados a qualquer tempo através dos ensinamentos simbólicos e dos significados profundos das várias imagens nas cartas. A imaginação reveste todas as ideias e lhes dá formas. No ato da imaginação o que está oculto em seu ego mais profundo vem à tona. Pela imaginação o que existe latente o que está adormecido dentro de você adquire forma em pensamento. Você contempla o que até então não havia sido revelado. Você está sempre usando a imaginação. Vamos examinar alguns exemplos simples. Quando você está prestes a casar tem imagens vívidas e realistas na mente. Imagina que viu o padre ministro ou rabino ouviu pronunciar as palavras viu as flores e a igreja ouviu a música imaginou a aliança em seu dedo e na imaginação viajou em lua de mel. Tudo isso são imagens mentais que criou por si mesmo em sua própria mente. Da mesma forma antes de se formar projetou na mente uma cena maravilhosa projetou todas as ideias que tinha respeito da formatura imaginou um professor ou reitor lhe entregando o diploma viu todos os colegas usando togas ou viu sua mãe pai namorado ou namorada lhe dando os parabéns sentiu os abraços e beijos no rosto era tudo real dramático emocionante e maravilhoso as imagens apareceram à vontade em sua mente como se surgissem do nada mas você sabe deve admitir que havia e há um criador interior que o poder de moldar todas essas formas que viu na mente dotando-as de vida movimento e voz essas imagens lhe dizem vivemos apenas para você porque ele fracassou cinco vezes conversando recentemente com um jovem descobri o motivo pelo qual ele fracassara cinco vezes é que ele tinha uma imagem subconsciente de fracasso tendo fracassado uma vez começou a dizer para si mesmo acho que vou fracassar de novo a expectativa e o medo acarretaram os repetidos fracassos ele aprendeu que o seu subconsciente reagiu de acordo com a sua imagem mental constante além do mais encarou seu medo do fracasso como uma solicitação e tratou de concretizá-lo o jovem começou a compreender que é levado literalmente pelo subconsciente o qual sempre leva tudo a sério compreendeu que ele próprio não tinha vontade desejo ou inclinação para ser bem sucedido e expliquei-lhe tudo o que ele precisava fazer independente de sua atitude no momento era projetar-se no papel de um homem ao ouvir o seu superior dizendo-lhe repetidas vezes parabéns por seu sucesso a organização está orgulhosa de você ele passou a fazer isso todas as noites por cerca de 15 minutos no estado relaxado antes de dormir imaginava o superior apertando-lhe a mão e usando as palavras apropriadas já mencionadas antes persistiu nessa imagem todas as noites até que se tornou algo natural razoável aceitável para a mente consciente depois naturalmente a imagem foi absorvida pelo subconsciente ao final de três semanas ele teve subitamente a promoção que desejava experimentando objetivamente o que dramatizara subjetivamente como chegou a resposta um jovem estudante de medicina prestando os exames finais deparou com uma questão extremamente difícil serenou a mente relaxou por alguns minutos e disse repetidas vezes lentamente a inteligência infinita conhece a resposta e vai me revelar continuou a responder as outras questões que eram fáceis não demorou muito para que a imagem da resposta a questão surgisse nitidamente em sua mente apareceu em palavras como a página de um livro com toda a resposta escrita ele havia relaxado a mente consciente depois a sabedoria subjetiva proporcionou-lhe a resposta que surgiu com clareza na mente consciente racional a sua premissa está correta a mente funciona como um silogismo se a premissa está correta a conclusão ou resultado será correspondente o subconsciente só raciocina dedutivamente e sua sequência ou conclusão está sempre em harmonia com a premissa defina a premissa certa em sua mente e será sempre subjetivamente compelido a adotar a ação correta os seus movimentos e ações exteriores são a reação automática do movimento interior da mente ouvir um amigo ou colega de trabalho dar os parabéns por sua decisão maravilhosa repetidas vezes irá induzir o movimento da ação certa em sua vida Como Goethe usava sua imaginação Goethe usava a imaginação sabiamente quando deparava com dificuldades e apuros seus biógrafos ressaltam que ele costumava passar muitas horas sozinho mantendo conversas imaginárias era bastante conhecido seu hábito de imaginar um dos amigos sentado numa cadeira à sua frente respondendo de maneira certa em outras palavras se ele estava preocupado com qualquer problema imaginava que o amigo ia lhe dar a resposta certa ou apropriada acompanhada dos gestos habituais o tom de voz fazendo a cena imaginária tão real e nítida quanto possível como ele resolvia problemas financeiros um corretor que costumava comparecer às minhas conferências em Stenway Hall na cidade de Nova York há muitos anos revelou-me o seu método de resolver dificuldades financeiras que era extraordinariamente simples tinha conversas mentais imaginárias com um amigo banqueiro multimilionário que lhe dava repetidas vezes os parabéns por seus julgamentos sensatos e objetivos em relação a investimentos e não lhe poupava elogios pela compra das ações certas ele costumava persistir nessa conversa imaginária até que psicologicamente a fixava em sua mente como uma espécie de convicção o subconsciente reagia de acordo e o resultado era o seu sucesso como corretor o senhor Nicol um aluno de Ouspensky costumava dizer dê toda atenção a sua fala interior e faça com que esteja de acordo com o seu objetivo a fala interior desse corretor certamente correspondia a seu objetivo de efetuar investimentos sólidos para si mesmo e para seus clientes ele me disse que seu principal objetivo nos negócios era ganhar dinheiro para os outros e vê-los prosperar financeiramente através de seus conselhos era mais do que evidente que estava usando as leis da mente construtivamente é a imagem mental mantida que é revelada na câmara escura da mente projete o seu filme mental frequentemente adquira o hábito de exibi-lo na tela de sua mente a todo instante depois de algum tempo vai se tornar um padrão mental definido o filme interior que você vê com o olho da mente vai acabar sendo expressado de modo objetivo e chama a existência as coisas que não existem romanos 4 17 atitude